Ele vai escolher para o bem. Atenção, atenção, desculpe, Tel, temos a imagem do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, votando neste momento. O candidato que agora acena para a imprensa, faz ali aquele sinal habitual que todos os candidatos fazem, né? Ficam ressaltando, não só, não está apenas dando um oizinho, mas ressaltando o número, né? Vitor Irajá, para dar aquela marcada ali de campanha. Está ali, então, à espera da liberação da urna, para que possa, de fato, se encaminhar para a cabina de votação. E nós estamos falando, né, Vitor Irajá, de um candidato que vem num empate triplo já. Esse cenário que é uma loucura na cidade de São Paulo, entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, candidato à reeleição, e Guilherme Boulos. Ou seja, está difícil de cravar um resultado de segundo turno, hein? Gente, imprevisível, né? A gente vê um cenário muito apertado, esse cenário de empate triplo, de acordo com as pesquisas entre os três candidatos aqui em São Paulo. E Guilherme Boulos, inclusive, que teve uma participação agora, no finalzinho da campanha, do presidente Lula tentando, de fato, dar uma insuflada, um ânimo final à campanha de Guilherme Boulos, exatamente nesse cenário apertado de votação que a gente vê aqui em São Paulo. Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, preferiu ali focalizar suas energias no Rio de Janeiro, no candidato do PL, Alexandre Ramagem, o presidente Lula aposta bastante na figura de Guilherme Boulos, inclusive com uma liderança significativa da esquerda, né? Uma jovem liderança que tem esse respaldo, esse apoio do presidente Lula e do PT, que preferiu, né, Elisa, diferente das últimas eleições, não lançar um candidato próprio para apoiar Guilherme Boulos. Vale lembrar que nas últimas eleições... Desculpe, olha só, todo mundo presente. Uau, Marta Suplicy, candidata a vice, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ou seja, equipe reforçada ali. Vitor, também a esposa de Guilherme Boulos, as duas filhas e todo mundo agora posando para a foto. E a importância de ter uma Marta Suplicy do lado dele, hein? A Marta Suplicy, que foi bastante utilizada durante a campanha, né, Elisa, Guilherme Boulos aproveita da imagem dela, principalmente para tentar atingir aqueles eleitores da periferia e de menor renda, exatamente que é uma dificuldade histórica do PSOL em relação a eleições majoritárias. Eu relembro, por exemplo, fazendo um comparativo com as candidaturas de Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, onde ele tinha maior penetração perante o eleitorado exatamente nas zonas mais ricas da cidade. E essa incursão de Guilherme Boulos, né, essa segunda incursão de Guilherme Boulos em busca da prefeitura aqui de São Paulo, é exatamente marcada por essa dificuldade de atingir o eleitorado mais pobre. Então, essa que foi a estratégia, de fato, da escolha de Marta Suplicy, porque ela foi uma prefeita que saiu bem avaliada nas periferias da cidade, e a Guilherme Boulos aproveitou bastante, principalmente em seus discursos, nas participações em debate, para trazer a figura de Marta Suplicy e apresentá-la como sua vice, exatamente tentando trazer essa experiência dela como prefeita de São Paulo para a sua candidatura. Teocuri, somos fiscais? Não somos. Mas somos imprensa meio conectados com as regrinhas? Sim. Pode levar a galera junto? Vamos de galera para a cabina? Pode levar neném, criança? Tudo bem que as filhas de Boulos não são... Faz tempo que deixaram de ser criança, mas pode ir a galera assim reunida? O que o TSE nos diz? Olha, a Justiça Eleitoral diz que não, que não é permitido que crianças entrem na cabina de votação na companhia da eleitora ou do eleitor, com exceção de crianças de colo. Mas enfim, houve essa participação. Será que tem uma liberdade poética para candidatos? Os candidatos fazem parte de um cenário diferente? Eventualmente pode ser que exista essa permissividade, né, Theo? Porque é comum que nós vejamos essas imagens acompanhadas. Pode ser, é preciso checar. O voto é secreto, né? O eleitor na hora de votar, ele vai sozinho para a cabina de votação. E esse nome é sensacional, né? Cabina de votação parece até... É um nome retrô, né? É meio retrô, né? Um português, um músico que já caiu em desuso, mas foi mantido ali na urna. Mas, de fato, o que a Justiça Eleitoral diz é que a pessoa tem que ir sozinha para a votação apenas criança de colo.